Mar Santos do grupo caçadores de notícia de Ijuí fazendo uma filmagem de um acidente de trânsito agora mesmo na rua Tiradentes no centro de Ijuí. Segundo a informação uma das pessoas ficaram feridas nesse acidente, uma pessoa. A carreta acabou colidindo no veículo aí e acabou também pegando um veículo táxi. Vou mostrar pra vocês se não fosse a árvore com certeza teria acolidido na casa também. Teria acontecido coisas piores pessoal porque foi grande a coisa aí. Olha só a situação que ficou o veículo pessoal. O veículo é com placa de Ijuí. Olha a carreta. Se não pega contra a árvore aí ó. Se não pega contra a árvore com certeza ia estar nessa residência aqui ó. Acabou colidindo o veículo táxi também ó. Olha só a situação que ficou o veículo hein. Olha só. Olha só. Olha só o veículo. Olha só. Olha só o veículo. Tudo bem. Vamos lá. Olha só o veículo que ficou o veículoco essentially. Então tá aí pessoal Mar Santos, Grupo Caçador de Notícias de Ijuí Incidente agora mesmo no centro de Ijuí